Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um trabalho do Centro Espírita Caibar Schuttel para uma noite de aprendizado, uma noite de reflexão. Estamos felizes de ter você conosco, estamos neste momento ao vivo, no dia 28 de agosto, às 19 horas. Então, você que nos ouve, nos assiste pelo Facebook ou pelo YouTube, eu te convido agora, neste momento, a fechar os seus olhos por alguns instantes para que a gente possa fazer juntos em pensamento uma prece e que a gente consiga se conectar com o mais alto e sentir todas as benesses dessa espiritualidade amiga que já nos envolve. Então, assim, elevamos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso bondoso e nosso amado Mestre e agradecemos, em primeiro lugar, pela oportunidade que nos foi concedida de estarmos juntos e reunidos nessa noite de hoje para tratarmos de assuntos tão relevantes para o nosso crescimento, agradecemos a Jesus, que nos oportuniza o estudo do Espiritismo e que nos une nessa fraternidade hoje, nesse formato online e que essa energia, então, possa envolver a todos nós, nos nossos lares, nos nossos trabalhos, onde estivermos neste momento, no nosso carro, que a gente possa sentir esse envolvimento dessa energia amorosa de Jesus. Que essas boas energias envolvam também, na noite de hoje, a nossa convidada, que vai falar de temas tão importantes para nós. E que esses amigos espirituais possam nos acompanhar durante toda a noite, dilatando a nossa capacidade de compreensão, de entendimento, e que todos nós possamos, hoje, sairmos deste trabalho, desta reunião singela, com muito mais conhecimento, com mais aprendizado para uma vida muito mais feliz. Que assim seja. E assim, meus amigos, nós vamos apresentar a nossa convidada de hoje, lembrando a todos que ela vai responder algumas questões, algumas perguntas, se você tiver dúvida no final, mas é um tema tão interessante para nós, tão importante, que a gente vai tratar na noite de hoje, que é a fé que transporta, a fé transporta montanhas. Eu vou só aguardar uns minutinhos, que a nossa convidada se desconectou, e isso são as questões da internet, né? Mas a gente vai esperar ela se conectar novamente, ela já está entrando de novo, e a gente já dá sequência. Enquanto isso, você pode pegar um copo de água, que a gente vai fluidificar depois no horário da prece, com o nosso querido Juvenal, seu Juvenal já está aqui a postos, né? Para fazer a prece e o direcionamento à fluidificação da água. A Deise Mansano é a nossa convidada da noite de hoje, ela já está com um probleminha de conexão, mas ela já está entrando. Enquanto ela se reconecta, eu vou passar os recadinhos para vocês, tá bom? Olha, a gente continua com o nosso trabalho presencial de segunda-feira, Então, amanhã você consegue assistir o trabalho de forma presencial às 20 horas na nossa casa, e amanhã nós teremos o nosso querido Ronel Barbosa, deixa eu confirmar aqui, dia 29 de agosto, com o tema Prática da Caridade. Então, amanhã às 20 horas. Na quarta-feira, dia 31 de agosto, na parte da tarde, às 15h30, com a Ellen Gonçalves, servir e marchar. E aí, na próxima segunda-feira, que já seria no mês de setembro, nós teremos, deixa eu pegar minha escala aqui, no mês de setembro a gente já tem, então, no próximo domingo, perdão, vai aqui, ó, domingo, 19 horas, dia 4 de setembro, com o Gustavo Musa, Por que não sou feliz? Então, você fica convidado já para participar dos nossos trabalhos. A nossa palestrante já conseguiu se conectar, a Deise, então, eu quero apresentar a Deise. A Deise é uma trabalhadora espírita do Centro Espírita Irmão X, que é na Vila Moraes, ali na região da saúde, do Ipiranga, né? E a Deise é uma comunicadora da Manhã Boa Nova, né? Da TV Mundo Maior. Então, amanhã, dia do programa da Deise, se você quiser acompanhar o trabalho, segunda-feira, às 8 horas da manhã. Então, e também no pronto atendimento, agora, às quintas-feiras, às 11 horas. Então, são dois programas que a Deise contribui, participa da TV Mundo Maior. Então, agora, eu quero passar a palavra para a Deise, a fé transporta montanhas. Deise, você está com a palavra, uma boa palestra. Obrigada, Elaine. Bom dia, não. Falou, amanhã, boa nova, já estou no Manhã Boa Nova. Boa noite a todos, que possamos conversar um pouquinho, trazer o Evangelho segundo o Espiritismo, mas numa visão, assim, um pouquinho mais alongada, conversar um pouquinho. Nós vamos falar da fé que transporta montanhas, e é o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Elaine, eu não sei se há a prece inicial, não sei se o seu Juvenal ou você vai fazer, como nós estávamos conversando. Já foi feita, viu, Deise? Agora, você já pode, enquanto você se conectava, nós fizemos a prece, demos alguns recados, tá bom? Agora, a palavra é sua, para você passar, transmitir aí o seu conhecimento para nós. Está ótimo, eu fiquei um pouquinho desconectada aqui, mas voltamos, está tudo certinho. E possamos realmente ter esses minutinhos de paz, de envolvimento, né? Toda essa espiritualidade que nós conseguimos captar através da prece, através dessa união. Então, estamos unidos aqui, em nome de Jesus, e de toda essa espiritualidade que eu acompanho, nós vamos conversar um pouquinho, né? Como eu falei, sobre a fé transporta montanhas, todo mundo já conhece essa passagem do Evangelho, segundo o Espiritismo, né? Capítulo 19, que são passagens que Kardec pinçou, vamos dizer assim, para compor o Evangelho segundo o Espiritismo. E é falado em Mateus, né? Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 19. E foi uma das horas de Jesus abençoadas, né? Onde um pai muito aflito chega para Jesus e fala, Jesus, você consegue ajudar o meu filho? Ele é lunático, ele se atira no fogo, ele se atira na água. E eu falei com seus discípulos e não adiantou. Aí Jesus fala uma frase que eu não consegui decorar até hoje. Eu vou ler aqui para vocês. Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vosei de sofrer? Trazem-me cá. E Jesus o abençoou e saiu dele o demônio. E desde aquela hora o moço ficou curado. É uma frase impactante para nós, que estamos estudando o Espiritismo e falar assim, poxa, o Jesus falou que saiu o demônio, mas são Espíritos ainda num estágio onde não entende, né? Então praticam o mal, fazem alguma coisa. Como é que Jesus chama aquele Espírito ainda ignorante de demônio? Mas, na época, era a linguagem que se falava. Aquele Espírito ignorante era o demônio. E nós precisamos entender o contexto da ideia, o contexto da época e como se falavam. Então, era um Espírito ainda ignorante que estava com o menino e os discípulos não conseguiram. E aí, continuando, ele disse assim, os discípulos perguntaram, né, por que nós não pudemos fazer isso? Jesus fala, por causa da vossa pouca fé. Porque, na verdade, vos digo, que se tiveres fé, como um grão de mostarda direis a este monte, passa daqui para colar e ele há de passar e nada vos será impossível. Novamente, a linguagem da época para coisas impactantes que deveriam durar muito tempo naquela instrução oral. Porque nós sabemos que Jesus não escreveu nada. Os apóstolos que os acompanhavam, muitos eram iletrados. E as coisas que Jesus falou e fez foram escritas muito tempo depois. Então, precisaria de impacto para ser lembrado. Nós só lembramos as coisas que são impactantes para nós, não é verdade? Aquilo que marca, aquilo que muitas vezes está no nosso inconsciente. A gente pensa que esqueceu, mas volta alguma situação. Ah, mas sabe, naquele ano aconteceu a mesma coisa? Eu falei a isso e aquilo? Então, são impactos que nós guardamos na nossa memória. E essa instrução oral precisaria ter muito impacto. Sabemos que o grão de mostarda é uma das sementes menorzinhas que existem e forma uma árvore frondosa. Eu sempre brinco e eu faço essa brincadeira com a mão. Eu falo assim, sabe o tamanho do grão de mostarda? Olha, é esse tamanho. Um pinguinho no nosso dedo. Esse é o tamanho do... Então, Jesus falou, nossa, mas será que os discípulos não tinham esse tipo de fé tão pequenininha? Tinham, com toda certeza. Eles, entre aspas, operaram milagres em nome de Jesus. Esses milagres colocamos entre aspas porque nós sabemos da importância do magnetismo. Aliás, a Elaine deve ter comentado a respeito da água, se nós tivermos uma água ao nosso alcance. Que essa água irá ser magnetizada através dessa palestra, através desse envolvimento, num passe, vamos dizer assim, à distância, ao final dessa pequena exposição. Então, nós temos essa certeza de que a espiritualidade esteja onde estiver. Estamos online agora, num conforto muito dos nossos lares. Muitas vezes precisaríamos ir até o centro espírita, receber aquele passe, receber as orientações. Muitos de nós levamos as nossas aguinhas para serem magnetizadas. Então, hoje, nós estamos aqui, nesse conforto, com a nossa aguinha aqui presente, tendo a fé do tamanho do grão de mostarda, que eu acho que a nossa é maior, hein? Depois vocês me falam. Mas essa fé que nós temos em que a água será magnetizada, esse passe à distância irá nos acalmar, porque muitas vezes nós procuramos um evangelho, nós procuramos uma assistência espiritual para renovar as nossas forças espirituais. A fé, que é isso que nós estamos falando. Da fé que transporta montanhas. Essa fé que todos nós temos. Ah, desde todo mundo tem, eu tenho só um pouquinho. Não, não. Nós temos muita fé. Sabe onde ela está escondida? Ela está escondida lá na nossa alma, lá na nossa essência. Quando nós fomos criados, e quando nós aportamos aqui, nos seres humanos, em que nós ganhamos a consciência, isso é, vamos desenvolvendo o nosso livre-arbítrio, nossa consciência vai se renovando cada vez mais, e essa fé vem embutida, está lá na nossa alma. E basta uma palavra, muitas vezes, para que nós lembremos, resgatemos esta fé que está conosco, lá embutidinha, mas está. Então, existem pessoas que apenas uma palavra vai engrandecer e vai trazer aquela fé que vai realmente transportar as montanhas. E o que nós queremos dizer, que Jesus queria dizer, e nós entendemos como essas montanhas. Quantas montanhas nós temos no nosso olhar, né? Quantas dificuldades para transportar alguma coisa que nós achamos que nós somos deficientes em chegar até um determinado ponto. Ah, mas isso é muito grande, isso eu não consigo, são coisas que nós dizemos no nosso dia a dia, né? Ah, mas eu não estou saudável, eu quero e procuro a cura e não acho. Então, essa fé está meio abalada. Vamos lembrar a história daquela hemorragia, eu sempre esqueço essa palavra. Aquela mulher que tinha aquela hemorragia constante e nada a curava. E ela tocou na veste de Jesus e Jesus disse a Pedro, Pedro, quem me tocou? E Pedro, com todo aquele carinho embrutecido, porque ele era um homem, um pescador, né? Como eu falei, iletrado, muitos eram discípulos de Jesus iletrados. Como assim, mestre? Está aqui na multidão, quanta gente está te tocando? Ele falou, não. Uma virtude saiu de mim. Isso é, o magnetismo Jesus sentiu que aquele magnetismo dele havia alcançado uma pessoa. E essa pessoa se apresentou e ela foi curada. Muitas vezes nós aparecemos lá num centro espírita, numa casa de caridade, numa igreja, num templo. Aparecemos e queremos ser curados imediatamente, assim como essa mulher. Porque muitos de nós conhecemos essa passagem. E nós queremos isso pra nós. Como eu não sou curada imediatamente, já frequento centro espírita há tanto tempo, vou à igreja, faço as coisas que tenho que fazer, rezo. Porque também rezar faz parte. Mas, como nós rezamos? Como nós pedimos? Como nós fazemos para alcançar essa graça ou não? muitas vezes, aquilo que nós estamos passando naquele momento, doença, problemas realmente materiais, muitas vezes. Nós estamos numa falta de emprego, nós estamos passando realmente dificuldades materiais, dificuldades de saúde, dificuldades morais. Onde no emprego, muitas vezes, eu sofro algum abuso e eu rezo tanto pra aquele chefe ir embora, porque ele atormenta muita gente. É assim que nós devemos pedir? Procurar a solução dos nossos problemas através de uma prece é essencial. É importante porque nós nos ligamos à espiritualidade através da prece. E essa prece vai ser alcançada sim de acordo com aquilo que nós precisamos passar. Como precisamos? Nós sabemos que na espiritualidade nós pedimos ao reencarnar algumas dificuldades. Todo mundo pede? Todo mundo pede. Mais ou menos dificuldade? Mais ou menos dificuldade. Só que a espiritualidade faz uma limpeza e fala assim, olha, essa aí você não vai conseguir, essa aí tá muito pesada e você pode falir numa proposta dessa. Muitas vezes nós escutamos a espiritualidade, muitas vezes não e muitas vezes falimos. Vou contar uma historinha pra vocês. Vocês gostam de historinha? Eu gosto. Na revista Espírita tem muitas historinhas. Mas hoje eu vou contar uma historinha do livro Céu e o Inferno. Lá no finalzinho, na segunda parte, nós temos a história de um menino que se chamava Marcel. Era o menino número quatro. Ele já havia, ele estava lá no hospital, já havia mais ou menos uns quatro anos e nem a idade dele sabia o certo. Ele tinha entre oito a dez anos. Era um menino que estava muito doente, muito magro, com muitas dores e até a perninha retorcida que conta no livro que chegava até o pescoço. Então, imagine uma criança de oito a dez anos deixado pela família lá naquele hospital já há quatro anos sofrendo muitas dores e tinha um médico que gostava muito dele porque apesar da idade pequena ele demonstrava uma idade superior àquela e conversava com o médico à altura e uma vez uma noite ele pediu ao médico para ele dar um pouquinho mais daquele remédio que o fazia dormir e o médico falou olha mas se eu te der isso pode te fazer mal ele falou doutor enquanto eu durmo essas dores que eu sinto que são assim muitas vezes não dá para aguentar e eu acabo sussurrando gritando então quando eu estou dormindo essas dores não me parecem tão grandes e eu não amolo os outros pacientes com a minha dor com os meus gemidos passou muito pouco tempo ele desencarna e na sociedade espírita parisiense Kardec o evoca e ele está pleno e ele está bem e ele demonstra ser um espírito realmente com uma bagagem muito boa e aí foi falado a ele a respeito daquilo que ele passou e ele explica que apesar dele ter passado por algumas encarnações e ele faltava esse pedacinho para ele dar uma alavancada na sua parte espiritual e ele pediu realmente para passar por essa agrura e ele diz que a encarnação dele e a desencarnação como espírito era mais para provar para acalentar para demonstrar o quanto nós podemos acreditar e ter fé que a espiritualidade está nos sustentando e ele diz que ele não estava lá para ensinar mas apenas para demonstrar e acalentar demonstrar que realmente quando nós pedimos com fé e com fé nós passamos as nossas agruras provas expiações essa fé é renovada e nós ganhamos mais força para passar por essa provação por essa expiação bom temos problemas de saúde como eu falei temos problemas amorosos né temos problemas amorosos poxa assim então o que fazer eu vou num centro espírita para falar do meu problema amoroso sim nós temos ninguém pode dizer que essa dor é maior que a outra dor a dor maior é a dor que nós estamos sentindo então às vezes como a gente costuma brincar às vezes uma unha encravada é igual a dor é igual aquela que está passando por uma dificuldade de um um problema de saúde muito sério a gente não denomina a doença mas vamos imaginar porque aquela pessoa que é mais frágil uma dor pequenininha pode se tornar grande e com os problemas que nós temos hoje enfrentando na nossa sociedade muitas carências nós encontramos muitas carências em nós muitas carências na população e o povo brasileiro está realmente muito carente carente de ser ouvido de ser tratado então hoje nós estamos aqui para acalentar para colocar no colo e dizer que muitas vezes essa dor que a gente tem até vergonha de falar poxa vida tem pessoas que estão sofrendo muito mais com dor física ou financeira ou qualquer coisa assim e essa dor tão pequenininha eu nem vou comentar eu nem vou falar eu nem vou procurar ajuda procure ajuda a dor pequenininha para a espiritualidade é igualzinha a dor grande então esse problema que nós estamos passando hoje que são as montanhas da nossa vida nós vamos perguntar assim para a montanha como eu posso transportar você eu posso escalar eu posso contornar eu posso fazer um buraco no meio da montanha e formar um túnel para que outras pessoas atrás de mim possam seguir em frente dessa mesma montanha e como é que eu vou fazer um buraco nessa montanha muito bem construindo com fé determinação aquilo que eu vou realmente construir eu preciso de fé mas eu preciso de uma coisa muito importante que nós temos em nós além da fé que muitas vezes está lá latente né a gente não consegue enxergar muito dessa fé foi a fé que Jesus falou para os discípulos precisam ter fé do tamanho do grão de mostarda além dessa fé nós precisamos de uma coisa que está conosco e muitas vezes nós deixamos para os outros resolverem nós precisamos da vontade essa vontade é essencial juntamente com a fé para resolvermos todos os nossos problemas olha só até parece que a Deise não tem problemas até parece que a Deise não tem montanha na frente dela e não sabe muitas vezes como fazer mas é verdade todos nós temos muitas vezes empacamos na frente da montanha e falamos o que eu vou fazer agora então essa fé e essa vontade de transportar essa montanha vai se unir para resolver esses problemas uma coisa eu falei até parece que a Deise não tem esses problemas não tem essas montanhas na vida dela uma coisa vocês devem ter escutado de muitos palestrantes a nossa boca está mais próxima do nosso ouvido e quando nós falamos nós estamos escutando nós somos os primeiros a ouvir aquilo que nós estamos falando mas ouvir de mais pertinho porque estudar a gente não fala nada a gente só fica na parte intelectual e quando nós falamos nós exteriorizamos essa dificuldade e como nós vamos resolvê-la com fé pedindo orando fazendo a nossa parte mas com vontade de fazer não é orar e sentar e falar assim Deus vai estar na minha porta e me ajude a resolver esse problema por favor traga alguém para resolver esse problema eu preciso orar eu preciso abrir a porta e procurar trazer essa vontade atona olha que gostoso essa vontade nós temos nesse capítulo também a parábola da figueira seca onde Jesus entre aspas né o discípulo fala que ele amaldiçoou a figueira e a figueira secou hum não é bem isso Jesus quis dizer está aqui nesse capítulo por quê porque são os frutos quando Jesus procura os frutos o que ele procura em nós o que a espiritualidade procura em nós quando nós pedimos me ajude a resolver esse problema a espiritualidade deixa eu ir até essa figueira aí e ver os frutos não é isso ah então chegamos no nosso ponto no nosso denominador comum precisamos ter os frutos para alcançar determinadas as coisas que nós queremos e nós vemos ao longo da história muitos muitas pessoas que conseguiram muitas coisas através do seu esforço próprio vemos vemos Buda vemos Jesus porque Jesus encarnou aqui e através dos seus feitos que foram muitos que conquistaram muitas coisas nós aprendemos através daquela senhorinha que pegou nas vestes de Jesus hoje nós entendemos que essa virtude que saiu de Jesus era o seu magnetismo que todos nós possuímos Kardec diz que o espiritismo e o magnetismo são irmãs gêmeas que significa isso significa que nós através da nossa vontade através do nosso magnetismo muitas vezes nós podemos resolver e fazer milagres tem mais uma historinha dá tempo Elaine dá tempo de mais uma historinha só mais uma deixa eu ver da onde que eu tirei essa historinha meu Deus do céu eu escrevi tanta historinha hoje essa historinha vem da revista espírita eu falei que tinha revista espírita né eu sempre trago alguma coisa da revista espírita porque realmente é uma revista onde aqueles que não conhecem é um compêndio de livros que vai de 1858 a 1869 que foi a data que Kardec desencarna o ano que ele desencarnou então nós encontramos na revista espírita muitas histórias né ele trazia muitas coisas muitos relatos e foi na revista espírita de 1862 novembro pra quem quiser procurar é a respeito da cura por um espírito uma pessoa um espírito reencarnado aquele espírito encarnado vai pedir ele era um médium então era uma pessoa que era muito querida e um dia ele foi visto andando de muletas ficou um tempo sem aparecer e quando apareceu veio andando de muletas e o amigo dele poxa o que aconteceu faz tempo que você não aparece ah não sei o que aconteceu as minhas pernas estão muito inchadas meus pés estão muito inchados eu passei em vários médicos tive vários remédios não consigo e agora pra eu sair um pouquinho de casa só com muleta aí o amigo dele falou assim escuta mas você não é médio é porque eles se conheciam através né a cidade pequena através dessa mediunidade dos centros espíritas e tudo mais porque você não pede para um espírito te ajudar a porque você não ora não faz prece para que o espírito chegue até você e te ajude a curar é verdade eu vou fazer isso e aí ele começou a fazer isso com muita intensidade uma noite um dia ele chegou e estava só com uma bengalinha já andando bem melhor o amigo dele falou assim olha que gostoso como você está bem está quase bom aí só com uma bengalinha ele falou é acontece eu realmente absorvi o que você falou eu pedia realmente para meu espírito protetor me ajudar a me curar olha o magnetismo aí entrando olha a fé juntamente olha a vontade tudo junto para terminar a nossa historinha olha tudo junto como nós estávamos falando e eu toda noite eu pedia isso e quando eu estava de dia fazendo as minhas atividades eu conversava também com esse meu espírito protetor uma noite eu percebi um espírito todo de branco eu sonhei e nós sabemos né que esses sonhos muitas vezes reveladores estão para nos ajudar existem vários tipos de sonhos não é a hora mas agora nós estamos falando a respeito dessa revelação então eu sonhei com esse espírito veio todo de branco e me apontava as coisas que eu tinha em casa então ele tinha determinadas coisas e o espírito manda juntar tudo formou um medicamento que ele passava nas pernas e que foi desinchando e que foi melhorando as feridas que apareceram e esse remédio esse medicamento depois foi passado inclusive para as tropas de de oficiais né de cavaleiros para ajudar quando os cavalos davam as os seus coices e machucavam os cavaleiros então fala a respeito desse dessa cura a respeito desses pequenas pequenas coisas que tinham na casa dele inclusive fumo é o que eu lembro se vocês forem procurar vocês vão ver a receita eu só lembro do fumo então foi passando e formou aquela pasta e é é passava nas pernas e foi melhorando e ele faltava pouco para voltar ao normal então muitas vezes nós procuramos as montanhas aí da nossa vida da nossa saúde do nosso bem-estar mas muitas vezes como aquele menino Marcel o menino número quatro que pediu para passar por essa prova da doença por poucos anos de vida para ele foi fundamental que ele conseguiu alcançar um voo melhor um patamar melhor na espiritualidade e nós vamos ver esse caso dessa pessoa que doente conseguiu a cura nós temos o capítulo número cinco do evangelho segundo o espiritismo bem-aventurados os aflitos temos que terminar isso falando bem-aventurados os aflitos tem dois itens lá que falam causas atuais ou causas anteriores das aflições então quando nós procuramos através da nossa boa vontade através de nossos frutos que nós temos mas mesmo assim não conseguimos aquilo que nós queremos nós vamos pensar é a aflição que eu causei ou é a aflição que veio do passado não tem importância o importante ou sendo do passado ou sendo realmente dessa encarnação o importante é nós sabermos que nós vamos passar as dificuldades pois estamos num planeta de provas e expiações da melhor forma possível que nós encontrarmos com aquela fé pequenininha que vamos transportar as montanhas que estão à nossa frente muito obrigada Elaine que bonito nós que agradecemos Daisy nós que agradecemos mas continuamos aqui com algumas perguntas tá opa vamos lá pessoal muito alegre aqui no nosso chat ao vivo cumprimentando você várias pessoas aqui do seu convívio do seu conhecimento nós temos aqui o Ronel Barbosa né boa noite você querido a querida Geni também Maria de Lourdes que ela fala Daisy é muito bom ouvir sua voz suave né nos traz muita calma fica fácil aprender com você gratidão então a Geni é uma querida também é da nossa casa e tantos outros aqui e temos uma pergunta do Manuel Pina né o Manuel todo domingo tá aqui com a gente e o Manuel ele fala o seguinte Daisy como Jesus falava por parábolas como será que naquela época foi compreendido essas parábolas da figueira seca e do transporte da montanha acho que ele te deu uma missão aí difícil hein Daisy é Jesus falava realmente por parábolas muitos não entendiam né obrigada lindeza pela sua pergunta viu é sempre bom a gente entrar em comunicação né com todos aqueles que estão conosco então queria mandar um beijo enorme pra todos vocês que bom estarmos juntos aqui essa noite e como Jesus era compreendido né muitas vezes não não era compreendido a gente até brinca né você quer agradar todo mundo porque nem Jesus conseguiu isso não é assim que a gente brinca então é exatamente isso muitas pessoas não entenderam essas parábolas a figueira seca muitas pessoas falam assim puxa como Jesus pode amaldiçoar uma figueira mas lembra que eu falei lá no comecinho as os ensinamentos eram feitos de forma oral os primeiros ensinamentos né da época histórico eram feitos de forma oral os povoados falavam a respeito dos antecessores né dos e iam passando essas informações essa cultura oralmente até realmente colocar no papel e Jesus como não escreveu nada fez né ele ele precisava deixar algumas coisas impactantes como como ele falou a respeito da nós temos aqui no evangelho a moral estranha né a moral estranha a gente fica assim oi é Jesus que falou isso aí e na na nessa nessa passagem aí onde Jesus fala da figueira da fé que transporta montanhas hoje nós estamos entendendo melhor nós entendemos que aquela figueira foi um símbolo para que nós pudéssemos entender que nós somos a figueira e que aqueles frutos que Jesus procurou são os frutos que a espiritualidade vai procurar em nós quando nós pedimos alguma coisa porque não é só pedir né nós precisamos fazer com que a nossa vontade remova em nós esse magnetismo que todos nós temos para também fazer então se nós queremos alguma coisa nós precisamos levantar e pelo menos tentar fazer mas muito obrigada pela pergunta um beijo grande para você viu temos mais duas perguntinhas aqui mas acho que dá tempo de você responder rapidamente a da Célia Montanheiro ela pergunta assim então sempre posso pedir ajuda ao meu mentor espiritual Célia sempre assim uma resposta objetiva e muito direta sempre ele está ao nosso lado às vezes a gente escuta né olha você precisa fazer evangelho determinado horário porque a espiritualidade não está aí ao nosso bel prazer eu vou dizer uma coisa para você Célia a espiritualidade está sempre conosco então se nós não fizermos evangelho num dia vamos fazer no outro se nós precisamos e pedimos aos nossos mentores vamos fazer eles vão nos ajudar a nossa fé vai remover das montanhas muito bom e para a gente encerrar aqui nas perguntas a Maria José Marinelli pergunta às vezes a nossa fé enfraquece quando não nos perdoamos Maria José que pergunta ótima para nós encerrarmos esse evangelho nós enfraquecemos sim porque nós estamos no planeta de provas expiações nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas como fala Paulo de Tarso essas testemunhas são espíritos bons e espíritos ignorantes ainda e quando a nossa fé enfraquece nós entramos na sintonia desses espíritos ignorantes então ao saber disso quando a fé enfraquece nós nos ligamos imediatamente aos nossos protetores individuais todos nós temos nos chamam de mentor anjo da guarda são nossos protetores nos ajude a minha fé está enfraquecendo ajude a renovar essa minha fé e eles com toda certeza nos envolverão em muito amor e nos indicarão olha vai lá naquela palestra olha vai tomar um passe nem que seja a distância e aí vai trazendo em nós aquele magnetismo renovado trazendo a nossa vontade e a nossa fé obrigada linda muito bom obrigada nós que agradecemos a Deise e esperamos ter você com a gente aqui mais uma vez em breve várias outras vezes que não demore tanto assim venho sim venho sim eu concordo com a Geni sempre a sua voz nos traz essa tranquilidade nos traz esse abraço a Deise é aquelas pessoas que a gente tem vontade de dar aquele abraço a sua calma então que a sua luz se expanda cada vez mais viu Deise e obrigada por transmitir aí o seu conhecimento com esse seu carinho com esse amor que a gente sabe que você tem pela doutrina e que o seu trabalho lá na TV Mundo Maior atinja cada vez mais pessoas né que estamos tão necessitados de ouvir falar das coisas de Deus das coisas de Jesus né e vivenciar o evangelho então a nossa gratidão Caibar Schutel agradece muito esses momentos que você esteve aqui com a gente tá se você puder ficar com a gente até o final do trabalho acompanhando as nossas gerações um beijo a você um beijo a todos um beijo ao seu juvenal que coisa linda um beijo pra Maria e a todos que estão aqui conosco estarei acompanhando essas vibrações com toda certeza muito bom muito joia seu juvenal já tá postos aí se preparando antes de passar a palavra pra ele eu quero dizer pra vocês que a gente tá muito feliz a gente já tá com quase mil pessoas inscritas no nosso canal então se você não se inscreveu ainda né se inscreva pra você receber sempre as notificações dos nossos próximos trabalhos né a gente tá muito contente porque é mais uma forma da gente divulgar né a doutrina espírita e cumprir assim com o nosso objeto social né que é da nossa missão que é realmente levar o evangelho de Jesus e a doutrina espírita ao maior número de pessoas possíveis então quando você compartilha com alguém nossos vídeos quando você se inscreve você também ajuda nessa divulgação então seu Juvenal vai fazer pra nós a prece e a fluidificação da água então pode pegar um copo de água uma garrafa de água né como você preferir e acompanhar então o trabalho que o seu Juvenal vai fazer com a gente agora vamos então elevando nosso pensamento a Deus nosso Pai nosso Criador e de todas as coisas principalmente agradecer por mais essa noite de aprendizado pela oradora da noite que nos falou da fé essa fé que como nunca o nosso mundo está precisando que essa fé possa atingir a todos aqueles que estão sofrendo com muito medo porque passamos por dias perigosos e sobretudo vamos fazer com que esses ensinamentos sobre a fé possam tocar firmemente em nosso coração ajudando-nos através dela no nosso dia a dia a ir vencendo as nossas mazelas as nossas falhas a fim de que possamos nessa luta de nos aperfeiçoarmos através do evangelho é conseguir a paz essa paz tão desejada e que lamentavelmente parece que nem todos se interessam por ela essa fé há de atingir principalmente aqueles que são responsáveis pelos destinos dos países em particular desses países que agora estão nos assustando que estão agindo de maneira tão retrógrada porque seria momento depois de tanto aprendizado depois de tanto evangelho mais de dois milênios o homem já deveria ter aprendido a não brigar mais a não guerrear mais mas cabe a nós todos unidos com essa fé tocar nesses corações e porque essa fé também nos ajude a que o povo que está sofrendo muito o povo todo agora que atinge todas as nações possam superar as dificuldades de alimentação de vestimento e sobretudo de ter um emprego para que tenha dignidade de viver possamos através dessa fé ligados com a casa de luz de Caibachútil ir minorando esses sofrimentos de sorte que possamos ainda que lentamente conseguir vencer a nós mesmos e vamos fazer com que a nossa vibração de fé atinja também a todos aqueles que estão doentes nos hospitais ou nos seus lares aqueles que estão presos nos presídios aqueles que estão nas casas de repouso aquelas crianças que estão abandonadas que todos possam sentir a luz do evangelho descendo sobre os seus corações fazendo com que amenize o sofrimento de todos e assim aqueles que estão presentes desejando o passe devem concentrar seu pensamento na casa de luz para receber essa misericórdia do pai através dos amigos espirituais da casa de cabaxútil concentrando-se para beber aquela água magnetizada que há de chegar dentro daquilo que cada um deseja nas suas curas e assim que a paz do senhor possa reinar em todos os corações obrigado obrigado meu Deus por mais esta noite de luz de amor de aprendizado obrigado que assim seja obrigada seu juvenal pela prece e vamos nos dirigindo para o final do trabalho mais um trabalho realizado com muito amor e a gente agradece você que nos acompanhou até agora e vou dar um último recado nós estamos fazendo uma arrecadação de roupas infantis e pelo fato da pandemia a casa ficou muito parada caiu um pouco as doações de roupas como a gente atende várias crianças quase 100 crianças no nosso trabalho com as comunidades carentes aqui da nossa região de Guarulhos então a gente conta com vocês com as nossas doações então a nossa casa estará aberta amanhã a partir das 19h30 na quarta-feira também a partir das 15h e você pode então também entrar em contato conosco pelas redes sociais para a gente poder organizar o recebimento dessa roupa infantil para criança roupa sapatos a sua doação sempre é muito bem-vinda e as famílias que são auxiliadas pelo nosso trabalho agradece então nós desejamos em nome do Centro Espírita Caibachou ter uma grande noite para você que estejamos juntos nesse sentimento de amor de respeito ao próximo com esse sentido de crescimento e evolução do nosso espírito cada vez mais fortalecidos e com a mensagem de hoje que a Deise trouxe para nós a fé que transporta montanhas que a nossa fé então não seja vacilante e que a gente possa então transpor todas as montanhas que estiverem no nosso caminho então que Jesus abençoe a todos e até a próxima